Daniele, o que é o mapa de evidências científicas? O que é esse mapa? O mapa de evidências vai servir para a tomada de decisões de políticas públicas. Então, quando algo novo vai ser colocado para a sociedade, pelo Estado, pelo governo, isso precisa passar por um processo de validação? O que é esse processo? É um processo? É isso? Pode-se dizer que é uma validação, um reconhecimento da efetividade daquele método no bem-estar, na qualidade de vida, na saúde da população. Tá. Porque se não fosse assim, qualquer coisa poderia ser colocada. O Estado não pode oferecer para as pessoas, para todos, para o coletivo, algo que não seja, ou realmente eficaz, ou realmente seguro. Isso mais ou menos como um remédio, como uma vacina, como ensino. Como tratamentos alternativos, como tratamentos baseados em medicina tradicional. O Estado zela pela população. E por isso, para que algo seja inserido pelo Estado para a população, é preciso existir. Então, no caso aqui, esse mapa de evidência científica. Agora, quem que determina como que esse mapa é feito? Existem regras extremamente criteriosas e específicas, que são regras aplicadas pela Organização Mundial de Saúde para todos os países, que aqui na América do Sul é zelado pela Organização Pan-Americana de Saúde. E esses critérios rigorosíssimos, eles necessitam ser seguidos por quem vai realizar esse estudo. São pesquisadores extremamente sérios, competentes e que são especialistas nisso, nesse tipo de busca. Entendi. Então, existem critérios muito bem estabelecidos ou pré-estabelecidos para que esse mapa de evidência científica seja elaborado, feito. O mapa de evidências, a respeito de uma determinada área do conhecimento, que pretenda estar e começar a entrar no rol do que hoje em dia é chamado de ciência baseada em evidências, que algo que talvez não seja com uma medição tão concreta, de uma engenharia técnica, coisas tão concretas, se mapeia no formato de evidências. O mapa de evidências aqui no Brasil, ele é realizado por um consórcio, que ele é autorizado pela Organização Pan-Americana de Saúde, segundo normas da Organização Mundial de Saúde, a partir de critérios que significam que aquilo, além de se tornar algo realmente incrível de passar para esse nível de ciência baseada em evidências, ainda precisa partir de vários critérios da Organização Mundial de Saúde de utilidade pública. Então, não se buscam fazer mapas de evidências só por interesses, mas sim também preenchendo requisitos que são especialíssimos, e como isso envolve saúde de nações, saúde pública, saúde de nações, são critérios extremamente rigorosos. Certo. Então, a gente entendeu que o mapa de evidência científica é feito partindo-se de critérios, de princípios pré-estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, e provavelmente outras instituições também, muitos estudos e tudo mais. Certo. Quem que faz esse mapa de evidência científica? Aqui no Brasil, é um consórcio autorizado pela Organização Pan-Americana de Saúde. O que é necessário para fazer? Existe uma escala que é buscada do que significa publicação científica de maior reconhecimento, que tenha a maior nota. Então, existem níveis de publicação, de revistas científicas com a sua nota, digamos assim. Porque cada uma dessas revistas que publicam um estudo, elas têm cada uma delas critérios mais rigorosos. Certo. E também o tipo de pesquisa utilizado, o tipo de pesquisa com a sua própria nomenclatura, dependendo da sua área do conhecimento. Mas existem, por exemplo, só para citar os níveis, existe, por exemplo, na academia. Você pode fazer um simples artigo acadêmico, um artigo acadêmico está ali, ou você faz um artigo para um jornal da sua faculdade ou da sua classe, ou de uma revista eletrônica da internet que não tem cunho científico. Então, isso é uma coisa, está aqui, isso não é considerado ainda ciência, ainda mais se são apenas reflexões ou uma abordagem, uma pesquisa de referências bibliográficas teóricas. Agora você tem a escala de você passar para um TCC, que vai continuar numa abordagem teórica, mas vai ser uma validação acadêmica, ainda não vai ser científico. Você pode passar para um mestrado, que nesse mestrado você vai fazer uma pesquisa evidente, através do seu orientador vai seguir critérios de fazer uma pesquisa de campo. E na área da saúde, esses tipos de pesquisa, também existem protocolos para determinado tipo de hipótese, você vai usar determinado tipo de medição, com determinados tipos de questionários de avaliação que também já foram validados no Brasil e que vieram de estudos internacionais e que foram validados para determinada área do conhecimento. Então, se você está fazendo um mestrado para saúde mental e vai verificar qual é a efetividade da constelação para determinado caso de doença mental com constelação, usando determinados tipos de questionários, você vai aprovar isso. E existe uma aprovação. Então, existe isso no mestrado. Se for doutorado, vai valer mais ainda. Dependendo desse estudo, se você fizer essa autorização e protocolar, para você fazer essa pesquisa, você precisa de autorização, né? Tanto que no Brasil, a única pesquisa que está acontecendo aqui no Brasil que está autorizada e que está acontecendo, isso é atual, quem quiser participar, ela é realizada pelo doutor José Miguel de Deus e a sua esposa, Vânia, certo? E na universidade, onde eles são professores, na questão de mulheres com doença pélvica crônica. Então, é algo bem específico. Já existem estudos internacionais de dermatite atópica, de saúde mental, de presos, né? Questão... Presos. Comportamento de presos. Presos, você diz, pessoas que foram... Internos, criminosos, já condenados. Como a condenada. Pelo Dan Cohen. Então, são casos, são assuntos específicos? Totalmente específicos. São assuntos, são temas totalmente específicos? Totalmente específicos e precisa seguir os critérios, né? Da academia, da ciência, da sua área do conhecimento, da Organização Mundial de Saúde ou da organização, quando você vai lidar com... Que não é médica, que seja da área da psicologia específica para doença mental, né? Existe uma outra organização que vai aprovar esse tipo de pesquisa. Então, para um pesquisador, para realizar uma pesquisa, não é assim tão fácil. Não é só sair escrevendo. Daí você é autorizado, você tem um orientador que aceita você estudar isso, você tem uma universidade que aceita. Sim. E aí, dependendo do nível de qualidade, do resultado do seu trabalho, depois de passar por todos esses processos, você vai procurar essas revistas, dependendo da nota dela, que a aceitem. Segundo os critérios dela, você inscreve o seu trabalho e essas revistas, elas vão aprovar e vão permitir que você publique nesses bancos mundiais de revistas científicas. E dependendo de onde você conseguir publicar esse resultado, esse resultado tem uma nota. Então, ela tem um peso. E aí, quando um pesquisador, ele vai fazer uma revisão sistemática, que ele já vai pegar todos esses estudos já realizados, já feitos, e ele vai fazer um apanhado geral de todos, e ele vai falar a respeito de todos que já foram feitos. Então, existem esses níveis. O que é mais considerado, que tem maior peso, são as revisões sistemáticas. Existe possibilidade da constelação familiar ter mapa de evidência científica para alguma área ou outra? Eu vejo que a ciência, ela está evoluindo. Então, para se encontrar evidências, principalmente quando você está estudando consciência, você vai ter cada vez melhores formas. Explica mais isso para a gente. Como esses processos de critérios, eles são, digamos assim, eles vão evoluindo arrastados, eles vão estar sempre atrás do que a própria tecnologia. A tecnologia, ela avança muito mais rápido, e a própria consciência coletiva e a própria rapidez do resultado, das próprias pessoas de fazerem as mudanças na sua vida, é coletivo. Tudo se acelera. Mas esses critérios, eles vão sendo arrastados depois. Então, sempre o mapa de evidências, ele vai estar olhando para o passado. Só que precisa começar. Se a gente nem começar, a gente nem entrar na fila. Entendi. Precisa começar. Então, não existe uma resposta certa, se vai ser possível ou não. Vai ser um começo, só um começo. Vai ser um começo, vai ser um processo. Depois precisa vir, precisam vir. Isso vai ser um encorajamento, principalmente para dizer para as pessoas como fazer a pesquisa e cada vez mais começar a buscar as novas tecnologias e adaptar esse como fazer as pesquisas para colocar e publicar mais estudos para que esse mapa de evidências seja cada vez mais permeado de resultados positivos. Para você fazer uma pesquisa séria, primeiro você precisa estudar muito. Você precisa você ter vivido muito, senão você não vai conseguir fazer, você não vai ter nenhum comprometimento, porque é bastante difícil, é desafiador. Então, você precisa realmente acreditar muito no que você está fazendo, se dedicar muito, ter estudado muito, ter aprofundado muito, ter batido em todas as portas possíveis e como o Dr. José Miguel de Deus tira dinheiro do próprio bolso para fazer a pesquisa, então você realmente tem que ter um comprometimento muito grande para você fazer algo tão bem feito, apesar de todos os pesares, apesar de todos os critérios. E, do meu ponto de vista, eu acho ótimo. Muito. Então, eu não acho ruim exigirem de nós consteladores que a gente se aprimore. Eu acho maravilhoso. Isso é bom, né?